Bom dia a todos nesse canal, boa tarde, boa noite Eu vou fazer um vlog da minha semana por aqui, agora que eu já tô mais acostumada Oito da manhã e tô indo trabalhar, que coisa boa Que alegria trabalhar, gente, fico muito feliz com o teu trabalho, bora Vai ter turismo, vai ter trabalho, backstage de vida de modelo e comida vegana, então se prepara Eu nem gravei meus amigos o meu trabalho, eu esqueci, porque tinha muito brasileiro e eu fiquei conversando Vou botar um videozinho aqui agora pra vocês do trabalho Mas a gente veio aqui num lugar que é muito famoso, no TikToks E é dos noodles, gente, olha a quantidade de noodles que temos Se você escolhe seu próprio noodles, eu não sei nem por onde começar Eu não sou de comer essas coisas, mas já que eu tô aqui, né, vou tentar achar o mais natural Eu vi alguma coisa vegana, vamos ver se eu acho Se você escolhe o seu noodles, você escolhe o que você coloca por cima Daí você pega a luvinha, coloca, escolhe se quer um ovo, um vegetal, tudo mais Aqui a gente tá muito perdida, vamos começar do começo, olhando todos eles Gente, é muito barato, puta que pariu Mas é uma porcaria Então até agora, deixa eu ver se tem um verdinho aqui, mas acho que esse não Vou tentar escolher o meu Vou achar um, olha, carbonara com bacon Tá, aqui até agora eu não achei nada de arroz, ó, cup noodles Básico, né Organic Instant noodles And this is clean label, so what this means Aí na base do tradutor mesmo, eu tô tentando Ver o que eu vou conseguir achar aqui Mas só pegar os vegetais, eu tô com medo que seja um peixe Só que acho que é arroz Aí foram essas minhas comprinhas, depois a gente paga Aí assim, vai montando, vai cortando, vai colocando tudo dentro Olha que fofo What is this? It's like fish ice It's tofu, just tofu Really? I think so Do you want one? No, 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 I don't have a shirt I think so A tecnologia, meus amigos, pra fazer um noodles Aí virou a festa da uva, ó, porque a gente quer mais um minuto pra cozinhar E aí eles tão ajudando a gente, porque a máquina tem um limite de minutos E eles também despejam a água, ó, então Vai ser uns fofo Só na linguagem dos sinais aqui Tá pronto aí, botando aqui as alguinhas por cima E vou provar também se esse topo não é Ela me trouxe nesse shopping aqui que tem a Britney O shopping se chama Cian Paragon e tem várias, várias lojas, mas a gente vai numa exposição de arte Aqui a gente veio na galeria de arte, aí tem as comidas locais, tudo pintado, tudo pintura Aí tem um tigre, um coruja, um cachorro E esse foi o dia, meus amigos E esse foi o dia, meus amigos Trabalhei, fui no museu dos noodles Fui no shopping, fui no shopping, fui numa exposição de arte Agora passei nos mercados locais pra comprar umas frutas porque esse noodles é muito salgado Olha o que eu comprei, água de coco Um coco inteiro Maçã, melancia e melão E agora parece que vai cair o mundo Então é 5 da tarde, eu tô chegando em casa Finalmente Mais um dia comediçando por aqui Eu sou a pessoa mais freguiçosa do mundo Gente, faz uma hora que eu tô sentada ou andando em círculo Eu já limpei a casa e fiz de tudo pra não ir pra academia Mas eu vou, botei a roupinha, eu vou Mostrar pra vocês que dia lindo Olha o meu quarto que eu fiquei de mostrar outro dia Olha essa vista Tá um dia maravilhoso Já é 11 da manhã e tá tipo assim, fervendo Borbulhando de calor Essa semana, amanhã Hoje eu tenho prova de roupa E ensaio pro desfile que eu vou fazer amanhã Que é um desfile de lingerie Então assim, ontem eu comi tudo Eu sou hoje em círculo de manhã Tomando meu café preto, ainda tô de jejum Mas não vou falar de dieta aqui nesse canal Que eu não gosto de incentivar a fazer dieta louca que nem eu faço Porque amanhã eu tô em estilo de lingerie, então sim Mas é isso, tomando café preto E vou pra academia, eu vou Pelo menos que eu vou Tenho aqui, só uma coisa Mas que preguiça, gente Pelo jeito o evento que eu vou fazer amanhã, o desfile, vai ser uma feira E a gente tá aqui ensaiando, eles tão montando Aqui tá meu lookinho Bom dia a todos Gente, 5h30 da manhã e tá esse sol Você tá brincando comigo Nunca havia visto essa hora da manhã Mas vamos acompanhar comigo, meu dia eu já tenho desfile Bora lá Era pra chegar às 5h30, cheguei às 6h10 Models diet Satisfied É muito É muito pequenininha Sextou, meus amigos Uma sexta gloriosa por aqui Eu já acabei de malhar ali na Academia E estou aqui tomando banho de sol, são 11h da manhã Tô com a manhã de folga, mas já já vou me arrumar pra ir pro casting Encontrar com uns amigos da Indonésia Vou relaxar um pouquinho, já já mostro o Get Ready With Me pro casting Tô aqui me arrumando Nossa, vou fazer esse vídeo por muito amor ao meu canal Porque, gente, vocês têm noção que eu me perdi na hora? Teria que tá saindo de casa meio dia E agora é uma da tarde E eu tô me arrumando Não, meu casting vai até às 4h Mas me combinei de encontrar com uns amigos Tô pronto pro meu casting, gente Enrolei meu cabelinho Primeira vez que eu enrolei Ai, achei fofo Nossa, que saudade do cabelo curto assim Hoje eu tava me sentindo que eu queria usar tudo nude Então eu tô usando um topzinho Nude Calça nude Gente, eu me enchei de café Me pingou café e eu não me empenho na hora Então agora eu tenho que ficar assim, gente Até não sei, sabe? Não sei Essa é o rolê, tá pronto pro casting Bora lá Fiz meu casting, meus amigos Foi super rapidinho, então eu não consegui gravar E encontrei meus amigos pra comer mango steak rice Já comi E agora eu tô num shopping Se chama Center World E eu vou gravar meu vídeo da semana que vem Esse é um dos maiores shoppings que temos aqui Na Tailândia E eu vou gravar um vídeo provador na Zara Então assim, meus amigos Não percam o vídeo da semana que vem Que vai estar a mara E é isso, então Deixa teu like, teu comentário Me conta o que tu achou desse vídeo Não perde o vídeo da semana que vem Fica por aqui vendo mais vídeos E até a próxima Agora eu vou gravar pra semana que vem Beijo Beijo